Minha iaia convidou O deboche agitado, tanto branco, mulato, todos convidados Bate palma, ioiô, bate palma, iaiá Arriba, saia, mulata, eu quero ver Esse deboche gostoso, vem negar bem de bichê Joga a mãozinha pra cima, eu vou mostrar pra você O deboche da Bahia é tão lindo que se viu Babá, uba, 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 uba Vem negar bem debocha, babá, uba, 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 uba Vem tá palica, iaiá, babá, uba, uba, uba Vem negar bem debocha, babá, uba, 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 uba Vem tá palica, iaiá Vamos tá gostoso Todo mundo vamos ver o bracinho Vamos lá pra galera Batendo palma Vem negar bem debocha, babá, uba, 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 uba Vem negar bem debocha, babá, uba, 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 uba O lindos de cima, baba, 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 baba Belega, bebe, bocha, baba, baba, baba Eita, pari, caia, ia, baba, baba, baba Belega, bebe, bocha, baba, baba, baba Eita, pari, caia, ia Ei! Animação! Olha, o L이에iro do meu lar Eita, pari, caia, ia, via Samba de ropa Vamo pra cima! Bambu pra cima! Gostou! Assim, gostou Samba de ropa Uuuuh Uuuuh Ajuda tudo a galera!